Olá, bem-vindos ao De Frente com o Produto. Meu nome é Marcelo, que é analista de produtos da Kendo do Brasil. E a gente vai falar sobre uma lente linda, grande-angular. É a RF 1020mm F4L ISSTM. E como eu mencionei no título, ela se trata de uma grande-angular ou até mesmo uma super-grande-angular em 10mm. Dá pra você fazer um plano aberto no seu vídeo, contextualizando a sua cena, assim como colocar várias pessoas na sua fotografia ou aquela paisagem linda, aquele evento lindo. Tudo isso é possível. É claro que é da série L, lentes de luxo, elementos refinados, lindos e maravilhosos. Pra você ter mais nitidez, fidelidade de imagem, aquele detalhe único. É claro, essa lente consegue tudo isso e é uma lente, é claro, versátil por ser. Entre 10 e 20mm. Dá pra enquadrar bastante coisa. E é claro que eu não posso deixar de falar da estabilização de imagem óptica que essa lente tem. Ela tem a correção de vibração em até 5 pontos de correção. Agora, se você utilizar a estabilização coordenada, que significa o OIS da lente, que é o Optic Stabilizer, mais o IBIS, que é o Embora Stabilizer, no corpo da câmera quando houver, você chega em até 6 pontos de correção. E ela utiliza também o motor de foco, super rápido, preciso, porém silencioso e suave em sua transição de foco, que é o STM. E vale lembrar, é claro, que as lentes RF e o sistema R cabem em todas as câmeras R, desde a R100 até a R3. Características da nossa lente. Ela tem abertura máxima do diafragma em f4 e abertura mínima em f22. Ou seja, dá pra você desfocar o seu fundo, assim como dá pra você deixar tudo muito focado. Além do mais, ela tem 9 lâminas em seu diafragma. Isso significa que dá pra criar aquele efeito boquê, que é o desfoque das luzes ao fundo, de uma forma bem bonita pra você. A distância mínima pra foco é de 25 centímetros, ou seja, super perto. E ela também tem o parasol do estilo tulipa, que é para grandes angulares, acoplado à própria objetiva. Ah, mas Marcelo, eu quero colocar um filtro. Sim, na parte posterior da sua lente, dá pra você colocar um filtro gelatina de 35 por 20 milímetros. Construção óptica da nossa objetiva. Ela tem 16 elementos em 12 grupos. É uma lente zoom, então ela tem vários elementos. Dentre esses elementos, ela tem 3 PMO asféricas, que diminuem aberrações cromáticas, né? Ajudam bastante na imagem, mas ela também tem 3 elementos UD e um Super UD, que deixam aquela nitidez, aquele contraste de forma excepcional. Revestimentos em nossas lentes. Temos o Super Spectra, que melhora a composição das cores da sua imagem. Temos o SWC e o ASC, que eliminam efeitos indesejáveis, como o flare ou fantasma. E também tem a aplicação do flúor no elemento frontal, evitando aquela situação de engorduramento da sua lente. Marcelo, a gente já falou bastante sobre a nossa lente, mas mostra um pouquinho do resultado delas. Vamos lá, então, a nossa RF 1020mm F4 L e SSTM. E aí, pessoal, curtiram as imagens? Eu sei que sim, porque são imagens lindas, feitas com a nossa lente. Lente esquerda, qualidade de imagem. Além do mais, vamos falar algumas características específicas ou particulares da nossa lente. E como características da nossa lente, temos o seu peso de apenas 570 gramas, então, uma lente leve para você levar em seu evento ou então em uma viagem. Assim como ela tem a sua largura em 112mm e o seu diâmetro em 83,7mm. Então, é uma lente compacta pelo sistema RF e super leve. E dentre as características, é claro que eu vou pontuar, as lentes RF têm um anel de controle, onde você controla a exposição da câmera. Então, você tem o ISO de aframaturador configuráveis direto na objetiva. Além de outras funções, é claro. E, particularmente, a 1020mm e algumas outras lentes também, RF, você tem um botão personalizado. Esse botão personalizado permite a você colocar configurações específicas da câmera direto na objetiva, assim como o anel de controle da exposição. Então, fica mais fácil, mais ágil o seu dia a dia com as lentes que é. Obrigado. A ideia aqui é passar informações sempre relevantes para você. Até a próxima.